É José Francisco Solon Ribeiro quem fala? José Francisco Solon Ribeiro? Nós gostaríamos de saber da cena underground, que ficou esquecida pela história. E aí, meu Deus, tudo bom, cara? E aí, bicho, a gente tá numa gravação ao vivo contigo, cara. Fala aí sobre Natal, que tá indo ao ar agora pro canal Contemporâneo. Vai falando sobre Natal. Rapaz, Natal tem uma cena totalmente underground, o país precisa conhecer a cena, porque tem uma cena que aconteceu na Ponte Arte lá e aí acontece. E a Ponte Arte não aconteceu, não aconteceu no Brasil, né? Tem um é, porque sim, tem uma região aí, não é, Ponte Arte, é córpula. E tem uma cena muito forte da Ponte Arte. E tem uma cena também muito forte da poesia, da poesia, da poesia original, né? Desde os anos 70, que é muito forte. Então, acho que dois aspectos deveriam ter conhecido, e que é pouco conhecido. E tu acha que hoje em dia a gente pode falar de uma geração do Brasil, agora que tu tá viajando mais por cidades menores e fugindo das metrópoles? Tu acha que agora, por exemplo, esse dado aí que tu agora trouxe de Natal é desconhecido por todo mundo aqui. A gente tá aqui numa abertura de uma exposição na Galeria Vermelho. Ah, mas é um continente, né? Então, tem que chegar o mais longe possível, fazer o que é que tá acontecendo, né? Não é mais São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife e Rio Grande do Sul, né? Tem toda uma cena aí pra ser descoberta. Então, cada lugar que você vai chegando, você vai descobrindo outras coisas que, de repente, não faz parte do circuito, tá longe de ser circuito, porque também não tem um circuito, não tem um esquema das galerias, então não tá ligado ao mercado, né? Então tá muito mais ligado ao viver de cada um, talvez seja aí que a arte se manifeste com mais força, né? Porque longe de ser uma mercadoria, né? Pois bicho, eu vou retomar essa tua fala, a minha fala agora, quando for falar lá, dentro da galeria mesmo, porque tá meio perdido, porque a gente tá indo no bar com futebol, misturada com feijoada e misturada com cachaça. Hoje é um pouco da exposição, algum trabalho específico, queiram falar, eu vou falar o que eu vou ter na filma, né? Eu acho que a gente podia ver esse aqui, ó. Entro lá, solta, tem aquela história do magófio, e eu acho que tem, é meio uma forca, talvez, não sei, uma coisa que amarra, tem uma tensão, eu acho bem lindo esse trabalho, bem delicado. No mesmo tempo, tem uma coisa também da madeira, da madeira e da corda, né? Assim, detalhar o super padrão, né? Ou, enfim, a textura, né? Tem esses dois materiais. Enfim. E a lixa é uma coisa, quando amarrada, né? Madeira e, também, de novo, uma tensão, assim. Eu acho que esse trabalho, aqui nessa... Muito lindo, porque ele parece que fala de uma tensão mesmo, de uma amarração, uma tensão, quer dizer, dois objetos diferentes que podem se juntar, né? Acho que o mundo não é assim. Eu acho que o mundo não é assim. Eu acho que o mundo não é assim. Eu acho que o mundo é assim. Só se pensa com a corda no pescoço. Ah, sim. Não é isso, né? Só se pensa com a corda no pescoço. É, a corda no pescoço. É, a corda no pescoço, né? Não se pensa com a necessidade própria, né? Se pensa com a necessidade de se pensar. Ah, que linda essa população, né? Mas textual, né? Não é. Eu nem estudei nada sobre a exposição, mas já tem claro uma coisa que eu vi rapidamente, que tem a ver com a sua passagem, que é uma onda, né? E eu tenho uma questão muito clara da musicalidade, da composição. Talvez, se fosse, cara, se ela falasse sobre isso, né? Sobre a composição, de que forma se deu, ou essa criação dessas imagens, a partir da loucura do que esse grafo mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa, tem algumas coisas, é... Os papéis de frente são papéis balcados, creio, com celigrafia. Então, o desenho tem a notícia, é uma vontade, assim, de desenhar, com a expressão. E eu acho que é uma coisa que eu sempre sentia, que é uma coisa que eu sempre sentia, que é uma coisa que eu sempre sentia, né? Que é uma coisa que eu sempre sentia. É o tempo, eles têm muito tempo, assim. Claro que depende da geração que a hoje, assim, mas... Eu presenciei muito isso, principalmente no jardim dele, né? O tempo, uma outra relação, assim, uma... Gênero das coisas que se tem feito, né? O cuidado manual, o cuidado da apresentação. E isso tem muito nesses contextos. São muito precários e, sim, é uma tradição muito gentil, né? Eu acho que é uma coisa que ainda... Se tem algo que ainda se destoa, na cultura oriental e na cultura ocidental, é que nessa cultura oriental, ainda se tem essa relação com o tempo, uma relação menos imediatista e de uma temporalidade mais... Pode filmar todo mundo chegando também, e conversando sobre isso. Mas, enfim, eu acho que... E até no processo de votar, é... É uma incisante... Vontade que eu tenho de cienciar, sabe? Eu acho que a coisa do que ficar remontando, onde processar o pensamento, acalmar ele, ele tá falando... Eu, particularmente, estou com uma questão que me preocupou, que me deixa em crise, de um tempo de demanda, de uma produção, de uma produção pra... tratar de fato do mercado, ou... Que, às vezes, é preciso dizer não, né? É... Pra ter noção... Eu, agora, tô tendo a consciência de condicionar o meu trabalho. Não tinha essa relação, porque... Era um pouco tempo, uma outra saída, assim, e tal, e tal. Agora, assim, pra nem saber... Eu preciso ver... Eu não tinha, né? Um ano atrás, o trabalho do meu caminhado. Sabe? O trabalho que eu fiz. Eu, praticamente, tô tendo uma impressão, porque eu cheguei agora, mas eu achei... Assim, lindo já, o primeiro que eu vi do corredor. A gente já viu o pessoal da Kiara, então... Já tinha visto os trabalhos antes de estarem expostos, né? Na... Na casa dela. Mas tá muito lindo, cara. Aquele azul ali tá demais, né? De longe, assim... É incrível, né? Vamos pra lá, ainda. Vamos falar sobre a exposição da Kiara Banff, que você não viu, que você não sabe, mas ela está conosco, André Parente. Kiara Banff, pode falar, a partir de agora tá sendo gravado. Um, dois, três, gravando. Olha, uma coisa que eu tenho me preocupado hoje, e que eu venho na casa, eu vou retomar isso pra ela falar, é a questão da geração, porque a gente fecha agora uma década, que é a primeira década do século XXI, e que eu fico pensando, talvez fuja um pouco da exposição, e talvez não, porque o Nicolás talvez traga isso, muitos trabalhos dele, mas é que, de fato, existe ou não existe uma geração, como existe a geração dos anos 80, ou a geração que a gente é sempre remitido, dos anos 60, 70, há, de fato, uma geração desse primeiro... Desse primeiro... Desse... A geração... A geração 2000. De fato, existe? O que é essa geração, né? Eu acho que a geração 2000 existe. Existe, né... Eu achar que nem Uchimiento ch która... Comecei. Eu tô lá, um se brisando em casa...